Onde é que vai, onde é que vem Solte o verão que é meu também Praia e retorne-me infeliz Ilha de amor que eu mesma fiz Gente que vem viver o amor Nessa amplidão de luz e cor Paz de um moreno sem pretensão Guidei do amor e espero o céu Gente que ri sem ver porquê Canto cantar que o mar cantou Sonhe se esvai, vivendo Deus Amo seu sol que espanja a luz Tudo este é meu, veja porquê Onde é quebrou, nasceu você Ei de ser sol, ei de ser mar E ser a paz de ter você Música Música Onda que vai, onde é que vem Solte o verão que é meu também Praia e retorne-me infeliz Ilha de amor que eu mesma fiz Gente que vem viver o amor Nessa amplidão de luz e cor Paz de um moreno sem pretensão Guidei do amor que eu mesma fiz Gente que ri sem ver porquê Canto cantar que o mar cantou Música Sonhe se esvai, vivendo Deus Amo seu sol que espanja a luz Tudo este é meu, veja porquê Onde é quebrou, nasceu você Ei de ser sol, ei de ser mar E ser a paz de ter você Música Música